E aí galera do jazz, tudo beleza? Na aula de hoje, os 5 acordes, os 5 arpejos e as 5 escalas que você tem que saber pra começar a tocar jazz. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Pois bem galera, então pra esse vídeo eu vou utilizar a corda Mi e a corda Lá, certo? Utilizando o Lá e o Ré como referência pra todos os acordes. Então o primeiro que vocês já viram é o Lá com sétimo maior e o Ré com sétimo maior. O seu arpejo correspondente, que são as 4 notas desse acorde abertas. No caso, Lá, Dó sostenido, Mi, Sol sostenido. Disposto em duas oitavas. E o Ré? Que é Ré, Fá sostenido, Lá, Dó sostenido. Você tem que saber o acorde pelo braço todo e o arpejo pelo braço todo. E também a escala correspondente, que é a escala maior. Então o acorde menor, Lá menor e Ré menor. O arpejo correspondente. E o Ré. As notas que tem aqui vão ser o Lá, o Dó, o Mi e o Sol. E no Ré, o Ré, o Fá, o Lá e o Dó. Distribuídos pelas duas oitavas. Depois, pensamos na escala sobre o acorde menor. A mais fácil é a escala Blues. No Ré. Certo? Agora temos o acorde dominante. Lá com sétima e Ré com sétima. Arpejo, Lá, Dó sostenido, Mi e Sol. E depois no Ré 7. Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. E a escala correspondente é o que a gente chama de mixolídio. Ah, professora, não sei o que é mixolídio. Bico. Você vai pegar a sua escala maior. E vai contar até 7. No sétimo grau, você vai diminuir o meio tom. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo grau seria aqui, né? Vai ser menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E embaixo, a mesma coisa. Seria maior, né? Fica menor. Vamos lá? Quarto acorde. Lá, meio diminuto. E Ré, meio diminuto. Arpejo correspondente. Vai ter o Lá, o Dó, o Mi bemol, que é a quinta diminuta. E o Sol. Depois o Ré, Ré, o Fá, o Lá bemol e o Dó. E a escala correspondente é a mais fácil possível. Você tem aqui, ó. Lá, meio diminuto. Meio tom acima, você tem a escala maior, que é o Si bemol. A escala maior do Si bemol é a correspondente à escala de Lá, meio diminuto. E a mesma coisa acontece embaixo. Aqui no Ré, meio diminuto, meio tom acima, você tem o Mi bemol. Então, é a escala de Mi bemol. A escala de Mi bemol maior é a escala referência de Ré, meio diminuto. Não perca a conta. Chegamos no diminuto. Temos que usar agora o arpejo diminuto. Então, você vai ter o Lá, o Dó, o Mi bemol e o Sol bemol. E o Ré. Certo? E também teremos a escala diminuta, que é uma escala simétrica. Eu uso o desenho mais simples dela, é esse aqui, ó. Você pensa, um, três, quatro, na primeira corda. Um, dois, quatro, na segunda corda. Aí você desce meio tom. Um, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, três, quatro. Um, dois, quatro. Embaixo. Então, recapitulando. Sétima maior. Menor com sétima. Dominante. Meio diminuto. E diminuto. São os cinco acordes, as cinco escalas e os cinco arpejos que você tem que saber. Toda música tem esses acordes. Então, eu preciso saber isso em doze tonalidades. Valeu a dica. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Beijo nas crianças. Fui. O Jai sempre vence. O Jai sempre vence. O Jai sempre vence. O Jai sempre vence. O Jai sempre vence.